Quatro suspeitos de integrar uma quadrilha que atacou um carro forte numa rodovia do interior paulista foram presos. O motorista do carro forte fugiu, mas o veículo ficou perfurado de balas. O grupo teria usado este sítio na região de Ibiúna como base para preparar o ataque. A polícia descobriu o local durante a madrugada e prendeu quatro suspeitos. Uma grande quantidade de munição, 28 bananas de dinamite, além de armas e acessórios como uma mira laser foram apreendidos. A quadrilha era monitorada desde 2018 e seria responsável por pelo menos mais cinco roubos similares. De armamento é um fuzil .50, dois fuzis FAL 762 e um fuzil AK-47762 também. Todo o material que foi utilizado aparentemente no ataque ao carro forte foi apreendido.